Olá seguidores do World Silver Brasil, hoje vamos falar sobre a 2016, Halloween American Eagle Gilded, de uma onça de prata. O verso, em filigrana, retrata uma águia atrás de um escudo, a águia segura um ramo de oliveira em sua garra direita e flechas em sua garra esquerda, ecoando o grande selo dos Estados Unidos. Acima da águia estão 13 estrelas de 5 pontas, que representam as 13 colônias originais. Vemos inscrito United States of America, peso, pureza, material e valor de face da moeda. A frente apresenta em filigrana Lady Liberty, caminhando graciosamente com uma bandeira americana, e ramos de oliveira em seus braços. As inscrições incluem Liberty e In God We Trust. Em segundo plano, vemos a pintura de um cenário macabro, com uma lua cheia, morcego voando e crânios no chão. Seu ano de fabricação é 2016, denominação 1 dólar, peso 31,103 gramas ou 1 troy ounce, pureza 99,9% de prata, diâmetro 40,6 milímetros, espessura 2,98 milímetros com a borda serrilhada. Esta linda moeda acompanha o estojo de luxo e certificado de autenticidade. Entre as atividades de Halloween mais comuns estão as festas e fantasias, praticar doce ou travessura, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueiras, jogos de adivinhação, ir em atrações assombradas, contar histórias assustadoras e assistir filmes de terror. Se você quiser adquirir esta e outras moedas de alta qualidade com o melhor preço do mercado, visite agora mesmo o nosso site www.worldsilver.com.br Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal.